E aí galeria do YouTube, tudo bom com vocês? No Guto 3 aqui na área, mais uma Gameplay. Dessa vez é Fight Night Champion em HD no PS3. Uma luta clássica com Mike Tyson vs George Farman. Eu ainda não liberei, galera, o Farman dos anos 70, anos 80. Então só tem esse aí no praticamente finalzinho de carreira, né? Mas foi uma luta boa, como vocês podem ver é uma luta aberta. Eu estou controlando o Tyson. Eu dei umas boas no Farman, mas tomei umas moquete ignorante. Não sei se vou mostrar agora, mas tomei um direto do Farman e foi intenso. O Tyson deu uma balançada. Passou uma luta boa, como eu disse, uma luta franca, uma luta aberta. Fui para cima do Farman. Falei, tem que balançar esse cara, porque senão vocês já vão ver a mudança de um round para o outro. As duas estaminas do Tyson, vai lá para baixo. Ele é rápido, mas ele morre rapidinho. É isso aí, galerinha. Passou o Natal, ta chegando ano novo. E vamos dar uma variada, né? Saiu um pouco o Prod. O ultimo gameplay que eu postei foi Fifa. Agora o Fight Night. Eu to com algumas lutas também já gravadas. Ai eu dei uma no queixo do Fórmula que ele balançou e ele não abençoe, né? Ai eu já acertei um direto. Depois que ele ficou pronto, ó. Esse direto entrou bonito, ai não me aguentou. Ele despencou. Mas é isso aí, galerinha. Como eu to falando, dá uma variada um pouco de jogo, né? Saiu um pouco do COD. Já postei Fifa. Agora o Fight Night. Tem mais uma luta ainda... Mais duas lutas pra postar, mas ainda é peso pesado. É peso médio. Com aquele Manny Pacquiao lá. Mas é isso aí, galerinha. Deixem seus comentários, né? Gostando ou não do vídeo. Eu realmente preciso desse feedback de vocês pra saber se vocês estão gostando ou não. E o que vocês querem, né? E se possível, curtir o vídeo e favoritar. Se for um prenda favorito, ajuda muito na divulgação. E é isso aí, galera. Assinem o canal pra ficar sabendo sempre quando sair vídeo novo. E é isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer pelo canal tá crescendo. Devagarzinho, mas tá crescendo. E vamos que vamos. Assistem aí o resto da luta, beleza? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. 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 He's acting like a fighter, coming back with the right hand after getting scored upon. Tyson's putting forth a little boom, 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 a three-punch combination score. He just gave his opponent a really good taste of how fast his hand speed is. You know, a lot of times we talk about power, and we see that power, you know, can damage. Look at that! Wow! He goes down again! This is going to be more of the elevator fight, up and down all night. One, two, three, four, five, six! And it's all over! Foreman's night has ended early here. Unable to go the distance, he couldn't rise up and beat the count. Ladies and gentlemen, by way of knockouts, the winner, I am, Michael Jackson! We are able to 230, 노래� stands out, and we are able to get all that zone. We are going to 100 feet in the camp. We're going to 12 feet. There are noassunos. The court, two feet, a mean, to figure out the 49 feet.